Se é calor aqui, todo dia, todo dia quente. What's up everyone? E aí gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, essa é a primeira vez que eu coloco o meu rostinho aqui no YouTube, né? Eu fiz alguns pequenos vídeos, né? E postei no canal, mas essa é a primeira vez que eu coloco o meu rostinho aqui, de fato, no YouTube. E, gente, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, né? Pra que a gente possa formar uma alvana, que a gente possa fazer uns conteúdos bem bacanas sobre o Havaí, e sobre os Estados Unidos também. Então eu peço a ajuda de vocês pra gente criar um conteúdo bem legal. Por que eu tô fazendo esse canal? Porque antes de eu vir pra cá, eu pesquisei bastante coisa sobre o Havaí, mas eu não encontrei muita coisa, né? Eu não encontrei muita informação, muitos vídeos, então eu achei legal fazer um vídeo, fazer vídeos, né? Um vídeo não, fazer uma série de vídeos falando um pouco sobre várias coisas que tem aqui no Havaí. Não é só surf, o Havaí não é só surf, não é só campeonato com medida ganhando, é muito mais. Então, eu gostaria de fazer esses vídeos e eu conto com a ajuda de vocês pra poder criar um conteúdo bem bacana pro canal. Bom, eu pesquisei, né? Bastante coisa sobre voos, sobre como vim pra cá. Eu nunca imaginei morar aqui, mas por ironia do destino, pela bênção de Deus, eu conheci o meu marido, que por acaso ele mora aqui no Havaí. Eu nunca imaginei sair do Brasil, mas hoje eu estou aqui no Havaí morando. Estou morando aqui há quatro meses, é um pouco difícil a adaptação, né? Eu ainda estou em fase de adaptação, mas gostaria da ajuda de vocês. E aí, não tinha muito o que fazer, é criar um canal no YouTube. Brincadeira, gente. Mas, de fato, tem um fundo de verdade, porque é bom pra passar um pouco do tempo. E a gente pode explorar o Havaí juntos, eu e você, já que eu estou um pouco solitária aqui. A gente pode fazer isso juntos, né? Através do canal, através dessas plataformas maravilhosas, que é a tecnologia, que é o YouTube, Instagram, que aproxima a gente a cada dia mais, né? Então, é isso, gente. Eu só vim passar esse recadinho e pedir a ajuda de vocês pra gente criar um conteúdo bacana. Já que eu não tenho uma equipe, vocês vão ser minha equipe. E é isso, gente. Um beijo. Um beijo pra vocês. Muito alô, spirit. Muitas good vibes. E que a gente possa formar uma honra bem grande e bem bacana. Eu posso falar um pouco do minimalismo? Várias coisas, né? Porque eu tenho uma vida minimalista e eu acho que esse é o futuro também. É isso, gente. Até a próxima. Quem sabe no próximo domingo a gente vai ter um conteúdo legal pra gente começar. Tchau.